Paulo, o ano de 2020 já é o melhor ano da sua vida? Com certeza, pastor. Esse ano de 2020 é aquilo que a palavra diz, fazer proezas. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E eu vejo isso na minha vida, que a minha esposa, o nascimento dos nossos filhos, aquilo que era um sonho nas nossas vidas. Deus foi tão bom, maravilhoso conosco, que a gente por anos e anos orando, pedindo a Deus pra constituição da nossa família, ao acréscimo os filhos. E Deus não só me deu um filho, mas me deu dois meninos, o João, o Otávio e o Paulo, que pôde herdar o meu nome, pastor, que é muita alegria. E aquilo que eu aprendi, o que é amor agora de verdade. Então esses meus filhos são motivo de alegria. Só teria motivo pra agradecer todos os dias. E de um ano que veio de um início de muita luta. Onde eu fui diagnosticado com uma doença, fui diagnosticado com um câncer. Mas a fé em Deus, o apoio do Ministério da Mudança de Vida, dos pastores, os bispos, as orações. Eu já sabia que eu tava curado. Nesse processo, os meus filhos. Hoje eu tô restaurado. Tenho a minha casa própria. Meus filhos nasceram já mudando pra minha casa própria, pastor. Casa dos sonhos. Uma casa com escada, como a minha esposa gosta, ela brinca. E aquilo que é importante, em todos os detalhes. A minha família. A cura de uma doença. Uma doença que eu tive. A casa própria. Carro novo. E a empresa pela qual eu trabalho, que eu sou proprietário. Arrebentando de vender, graças a Deus. Inclusive, por coincidência, não. Pelo favor de Deus, esse mês foi algo assim surreal, extraordinário. Tô muito contente. Em todas as áreas, o favor de Deus foi nítido, foi estrondoso na minha vida, graças a Deus. Paulo, o que o Ministério da Mudança de Vida representa na sua vida e na sua família? Representa, pastor, o norte. Representa tudo. É aqui que a gente sente o alívio, o conforto. Recebe a direção. A direção para impor em prática na vida. O conhecimento para tomar boas decisões. É aqui que a gente mantém o relacionamento com Deus. Algo que foi dito há um tempo atrás na igreja. O meu servo estará onde eu estou. E aqui na igreja, onde Deus está. E isso é maravilhoso. É muita alegria demais, graças a Deus. Abençoado. Muito abençoado. Fechando o ano por cabeça. Mas com a certeza ainda que tem aquela sobrinha de Deus para a minha vida ainda. Amém. 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 Amém.